Xiong Sapuri na tela e vamos fazer as 40 invocações diárias do primeiro dia e vamos ver se vai dar boa ou não, né? Então, vamos lá, vendo a animaçãozinha dele... Que boassa, sem tradução... Qual que é o resultado? Ninguém sabe, vamos fazer então das temporárias que ganhamos... Já aqui, 5 temporárias... Ó, vamos ver aqui, ó... O Ló, ele obteve quem? O Milo de escorpião, meus pésamos... Então vamos fazer aquelas 5 aqui, né? Se você for em um em um, você vai passar raiva com tanto de Kiki... Veio 3 estrelas? 3 estrelas, hein? Show de bola! Então vamos para a penúltima Gênera aqui... E vamos para a última aqui, ó... Eu consegui alguma coisa ali... Ah, eu consegui um fragmento dele, né? Ó, veio o primeiro fragmento agora... Cheio das armaduras dos mantos... Veio nada, agora vamos para as 10, né? Cansa de ficar vendo fazendo essas 1 por 1... Ó, nossa amiga ali conseguiu o Dragão Marinho... Um fragmento do Upgrade está assim, por enquanto está ridículo... Vamos para a terceira de hoje... Lembrando que o meu recorde é 210 tiros, né? Para conseguir um Bunny agora... Ó, subiu a minha média aí... Então vamos para as últimas de hoje... E amanhã eu vou conseguir ainda mais um S... Na minha conta... É, não foi dessa vez, né? Mas finalizamos aí o dia com 8 fragmentos... Que é a média, né? Da 40 tiros vinho 8... E é isso... Vamos agora para o dia 2... Hoje vamos para o segundo dia de invocações do Xion de Sapuri... E aí com o nosso amigo Rafael aqui do lado... Mas ele está fazendo seu DG agora... Enquanto eu faço as minhas invocações... Então vamos ver se hoje vai vir o Xion para mim... Ou não, né? Porque... Será que vai vir até sexta-feira? Ó, até terça-feira... Vamos ver aqui nas 4 temporárias da vez... E a gente já está chegando na contagem de 200 também... Para a gente conseguir um S... Eu queria um Shiryu Divino... Para eu deixar a minha última skill do Shiryu Divino... Nível 5... Veio 2 fragmentos em 4... Ó, o Duop aqui está da hora... Então vamos fazer em 1 em 1 agora... Ó, vamos ver qual é o S que vai vir aí para mim... Veio o Aldebaran... Paia, né? Eu não tenho o CRD... Eu estou aqui não, galera... Sétima, agora é a oitava... Cara, em 1 em 1 é difícil demais você encontrar uma S em 1 em 1, gente... Misericórdia... Uma Tex... Vamos ver... Em janeiro eu jogo com a Tex, gente... Em janeiro eu jogo com a minha Tex... Oh... Yes! Feliz Natal Sub-Zero... Trouxe seu presente... Aqui, ó... Amizade... Ah... Veio o Shiryu errado, velho... Veio o Shiryu errado... Quer dizer, não é tão errado porque... É... Obesquiu, né? Mas, enfim... Fazer o quê, né? Eu reclamar do oi em 1 em 1... Bom, agora... 3 de 10 agora... Para ver se vai de alguma coisa... É... Que triste, velho... Deixe um errado... 3 de 10 agora... 3 de 10 agora... É... É... Vamos ver, ó... Tô com 21 fragmentos... Vou fechar com 24 fragmentos... É... Eu deveria ter 22 fragmentos... Deixa eu ver aqui... Eu já comecei a pedir... Na Legião... Mas acho que a galera ainda da Legião... Não fez aquela doação... Vamos ver... Porque a gente já começa a mendigar frag, né? A gente já tá mendigando frag... Não recebi nenhuma, então... Tá 21... Vou fechar com 24... Tô com 2 acima da Magic... Seria 22 hoje, né? Mas enfim... Essa foi a sorte de hoje... Veio o Xion errado... Vamos ver se amanhã... Vem o Xion certo, né? Então vamos para o terceiro dia... Aqui das nossas invocações do Xion... Galera, infelizmente... Da Legião... Não está fazendo faturamento... Aqui nos fragmentos do Xion... Enfim... Vamos ver se até o final do dia... Chega aí mais alguns fragmentos do Xion... Que caso ele venha pro frag... Eu consiga menos gemas, né? No total... Também aqui a sexta-feira de Natal... Chegou aqui o nosso... Evento de troca limitada... Troquei... Obviamente... A 70 aqui, né? Com 60 por 70... Vou ter no total mais 10 gemas... Aí pra dar uns tirinhos nele... Vai ser show... Mesmo não vindo aqui... O nosso... Xionzinho... Tipo... Se mesmo se ele vier... Dá pra sobrar ainda gemas... Pra dar 10 diárias... E tal... Vai ficar show... Mas vamos ver como é que vai ser... Primeiro tiro... 46 frags... Parabéns Helder... Gente, nunca fui eu... Comenta aí... Vocês já foram... Vocês já viram seus nomes ali em cima... Ou não? Zero fragmentos... Começamos bem mal... Aproveita o momento... Na sua segunda rodada... De 10 tiros... Pra deixar aquele like... A sua inscrição... Se possível... Compartilhar... Beleza? Vamos ver agora... Se vai aparecer aí... Detalhe que eu já farmei... Até minha amizade... Antes de gravar o vídeo... Mas não veio nada... Não veio nada... Dois fragmentos... Ok... Veio a média de 10... Mas a primeira veio 0... Então a gente tá abaixo da média... Vamos pra segunda rodada... Recorde... A conta... Que delícia... Que delícia... Temos o Xionzinho aí na conta... Gente... Ah... Vamos ver quantos cheiros que... Veio aí o meu Xion... Vai dar tempo pra eu farmar ainda... A amizade dele... E eu espero... Para conseguir mais um Upskill dele... Olha... Ainda terminamos com o Sorentão... Ok... E aí... Eu nem sei o que tá escrito aqui... Fechou, gente... Fazer aquela live do Xionzeira... Tudo um... Deixa eu ver quantos tiros que eu dei aqui... Acho que eu vou dar 40 tiros... Vamos ver quantos que deu o total aqui... Do nosso Xion... Aqui eu vou dar mais 10 tiros... E aí eu vou fechar... Com mais 10 nas outras temporadas... Vou dar mais 10 aí, né... Vamos lá... Fechar mais 10 tiros aqui... Vamos ver se vem alguma coisa a mais... Se não vem... Não tô... Nem aí... Porque já estou bem acima da média... Vai lá... Vai sobrar mais 30 temporárias... Ainda tá tendo aquele evento dos presentes... Que a gente tá tendo 3 temporárias diariamente... Enfim... Foi aí o meu recorde... Finalmente... Com 100 gemas... No Xion... Tenho 76 fragmentos... Dele... Não... Não é 76 não... Quantos que é aqui? 29... Não dá pra pegar um por cópia... Talvez possa dar... Não sei... A não ser se eu vou conseguir farmar amizade dele... Tanto assim... Até... Até terça-feira, né... Acho que não dá não... Se eu não me engano... É 11 dias pra farmar amizade full... Mas... É isso... Que eu tenho no total então... Cadê aqui o Xion... 32 fragmentos dele... Referente ao treinamento... Eu pretendo fazer a gameplay dele... Jogando com ele tudo um... Tá certo? Não perdeu esse tempo... Eu devo deixar ele... 1 3 3 3... Né... O treinamento... Ainda vou... Vou fazer mais algumas... Gameplays com... O Xion... Que eu não sei se eu vou querer deixar ele... 1 5 4 4... Que ele fecharia... O treinamento dele... Que é 10 upskill... Deixa eu ver aqui se é 10 upskill... 10 upskill seria 1 5 4 4... Né... 4 na segunda... 3 na terceira... E 3 na quarta... Aí vou pegar um volume de habilidade assim... Pra ficar bem obsoleto... Pelo menos vai ter mais algumas flores... Então galera... Esse aí foi o Xion... Né... Vamos fazer aqui... Aquela ostentação... Básica... Nosso mais novo membro da conta... Assim... Vai sobrar bastante gema, né... Pros eventos de troca limitada... Que eu tô pretendendo gastar talvez... Em alguns baús de troca limitada... Agora com a minha quantidade de gemas... Que eu tenho 17k de diamante... Mais 476... Eu devo rodar o gatinho full... Com essas gemas que eu tenho aqui... Ainda mais que eu vou dropar mais 3 aqui... Né... Com as gemas temporárias... Enfim... Por enquanto a conta tá redondinha... Vou avaliar se eu faço 200 invocações... No caso aqui seria 10... 10... 10 e 50... Ou 2 de 40... Né... Isso aí a gente... Vai avaliar... Beleza... Mas é isso que eu vou avaliar dos Amazonas... Esse foi o vídeo de hoje... Espero muito que vocês tenham curtido... Se você pegou o Xion... Comenta aí com quantas gemas avançadas você conseguiu... Mais vídeos de invocações aqui do canal... Se você curte vários vídeos de invocações... Vou deixar... Linkado nos cards... Alguns vídeos de invocações... Tem do Tanatos... Tem do Kano... Tem do Xiong Divino... Do Xiru Divino... Que foi uma ex-sum bem trabalhada também... Se você curtir... Essa vibe de invocações... Fica à vontade... Pode dar uma conferida em alguns vídeos... Linkados nos cards... Como esses aí... E claro... Comenta também... Caso você pegou o Xion... Como você deixou os upskills dele... E quais as estratégias que você utilizou ele no PVP... Fechou? Quem sabe você me inspira... E usar algumas estratégias com o Xion também... Vou ficar por aqui... Bom formato para todos... Nos vemos no próximo vídeo... Valeu e fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...